E o Papa Francisco nomeou o novo bispo para a Diocese de Rio do Sul. Será o Monsenhor Adalberto Donadelli Jr. A Grace Sauer traz as informações. Adalberto Donadelli Jr. vem do clero de Joinville e a nomeação dele como bispo da Diocese de Rio do Sul foi anunciada nesta manhã pelo Papa Francisco. Ordenado padre a 19 anos, em 16 de outubro de 2004, o Monsenhor Adalberto vem se destacando em várias atividades na caminhada sacerdotal e desde fevereiro de 2019 exerce a função de reitor do Seminário Filosófico São Francisco Xavier e do Seminário Propedêutico São João Paulo II, em Brusque. Ele é paranaense, nasceu em 26 de dezembro de 1974 em Paranavaí. Iniciou a formação sacerdotal entrando para o Seminário dos Missionários Servos dos Pobres, em Curitiba, em 1990. No ano 2000, ingressou no Seminário Teológico da Diocese de Joinville. Recebeu os ministérios de acolitado e leitorado em 2004 e foi ordenado diácono e presbítero no mesmo ano. Em 2022, ele esteve em Rio do Oeste, ministrando um curso para o clero diocesano de Rio do Sul, então já é conhecido pelos padres daqui. Monsenhor Adalberto Donadelli Jr. será o quinto bispo da Diocese de Rio do Sul, que desde o fim do ano passado, com a transferência de Dom Onésimo Alberton para Florianópolis, vem sendo comandada por um administrador diocesano. Os outros bispos da Diocese de Rio do Sul foram Dom Tito Bus e Dom José Balestieri, já falecidos, e Dom Agostinho Petri e Dom Onésimo Alberton, que comandou então a Diocese entre 2015 e 2023. A ordenação episcopal do novo bispo está marcada para o dia 10 de agosto, em Joinville, e a posse dele aqui na Diocese de Rio do Sul, marcada para o dia 24 de agosto, um sábado, às 3 horas da tarde. As informações então, a Diocese de Rio do Sul já tem um novo bispo. Voltamos ao estúdio. A Diocese de Rio do Sul